Cruzei na rua contigo E francamente te digo que nem eu te conheci Que é dessa cinta vistosa que enrolavas na cintura Que é dessa cinta vistosa que enrolavas na cintura E tornava tão airosa a tua linda figura E tornava tão airosa a tua linda figura Que é de safões de borrego, de castanho desbotado Que é de safões de borrego, de castanho desbotado Da manta que era conchego, quando guardavas o galho Da manta que era conchego, quando guardavas o galho Da maneira tão airosa com que montavas pimpão Uma maneira tão airosa com que montavas pimpão Essa faquinha nervosa, o teu cavalo a lasão Deixaste a vida de outrora, renegaste a tua raça Deixaste a vida de outrora, renegaste a tua raça E quando passas agora, és mais um homem que passa E quando passas agora, és mais um homem que passa Promocionalista E com certeza E quando passas agora, és mais um homem E quando passas agora, és caregiver E quando passas agora, és mais um homem que passa E quando passas agora, ésPhone